O Palmeiras também joga hoje com o Cuiabá, só que vive dias de comemoração, né? Tá de ressaca, sonha em ter a Bel Ferreira para o ano que vem também. Uma final, dois técnicos que agora seguem caminhos diferentes. Eu acho que o mais importante de tudo foi que nesse tempo todo eu procurei dar o máximo de mim. O discurso já era em tom de despedido. O clima não era bom e ficou pior após a derrota na final da Libertadores. Infelizmente no Brasil só é bom quem ganha. Se hoje o Flamengo tivesse ganho, hoje as pessoas estariam me perguntando se iria renovar o contrato para o ano que vem. Aí não ganhou e em 90 minutos, 120 minutos, você já não é bom. O treinador não é bom, os jogadores não se sabem o que vão falar. Eu já estou vacinado com a festa no Brasil. No caso de Renato, vacinado, mas não imune. Ontem o Flamengo oficializou a saída do treinador após 37 jogos e nenhum título. Do lado do campeão, muita festa não poderia ser diferente. Mas em meio às comemorações pelo Tri da Liberta, surgiu uma grande preocupação. Cansado, muito, muito cansado. Se me perguntarem, eu estou no meu limite mental, limite. Abel tem contrato com o Palmeiras para o ano que vem. Mas existem alguns poréns. O clube já demonstrou a sua vontade. Estou muito grato ao clube, estou muito grato ao Maurício, estou muito grato... Além da saudade da família, o português tem sido alvo do milionário mercado árabe e de clubes europeus. Com duas libertadores, Abel Ferreira já escreveu seu nome na história do Palmeiras e do futebol brasileiro. Mas se ele vai ficar, já é uma outra história. Eu posso ter o maior dinheiro do mundo, mas há uma coisa que eu não cumpro. Tempo. O tempo não tem preço. O tempo não tem preço. Eu vou ter que ter uma reflexão grande, profunda. Como fazem os padres quando se retiram, eu vou ter que fazer isso. Vou ter que me retirar, pensar, juntamente com a minha família, o que é que é melhor para todos. Ele vai para o retiro, tem que retirar um pouco. Tem que refletir um pouco. Ah, ele vai para o retiro espírita. E o Renato, para onde que ele vai? O Renato Gaúcho. O Renato vai para a praia jogar futebol. Vai jogar futebol. É esperto. Ele está reclamando, reclamando, reclamando. Vai passar o final do ano jogando futebol nas praias cariocas. É esperto, né, meu? É esperto, é esperto.